Oi amores, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que é a minha rotina pela manhã. Na verdade eu durmo bastante, eu deixo pra acordar lá pras 9, 10 horas, no mais cedo 9 horas. E geralmente eu acordo um pouco mais cedo, pego meu celular e vou conferir todas as minhas redes sociais. Isso é sempre, todo dia de manhã eu faço isso. Eu pego, vejo o Instagram, vejo o WhatsApp, vejo o e-mail, vejo tudo. Depois eu coloco o celular lá no cantinho de novo e volto a dormir mais uns 20 minutos, meia hora, às vezes até uma hora. Depois que eu levanto de vez, eu prendo meu cabelo e vou arrumar minha cama, né, deixar tudo arrumadinho já. Às vezes dá preguiça e eu acabo deixando a cama desarrumada, eu confesso. Mas a maioria das vezes eu arrumo a cama pra poder ficar mais organizadinha. Agora é hora de dar bom dia pro meu pequeno, né, a coisa mais importante da minha vida. Todos os dias de manhã a gente faz o dever da escola juntos. A gente deita lá na cama e eu vou ensinando ele o dever, mas a maioria das vezes eu não preciso nem ensinar. O Kaique é muito esperto graças a dele. A Bélia é uma sem vergonha, gente. Todos os dias quando ela acorda, ela tá sem um laço no cabelo. Aí todo dia de manhã eu prendo novamente o cabelinho dela e coloco o lacinho novamente. Agora é hora de tomar café da manhã. Geralmente eu bebo só da noni e nada mais porque eu acordo quase na hora do almoço. Então eu evito comer pra poder ter fome pra almoçar. Mas geralmente é isso aí. Todinho pro Kaique, biscoitinho de leite que ele gosta. Algumas torradas que as vezes eu como e as vezes ele come porque ele também gosta de torrada. E a gente toma café as vezes junto e as vezes ele já tomou café na hora que eu acordei. Porque ele mesmo pega o todinho dele, ele pega biscoito pra ele. Quando eu vou ver ele já tomou. Não foi o caso desse dia que nesse dia ele não tinha... Ele não tinha tomado café ainda, então a gente tomou o café da manhã junto. Depois de tomar café da manhã eu vou escovar os meus dentes. Eu não gosto de escovar dentes antes de comer. Sei lá, eu acho que fica um gosto ruim na hora que você vai comer. As coisas ficam ruins. Eu não gosto. Eu prefiro escovar os dentes depois. E agora eu vou tomar um banho. Eu sempre tomo banho de manhã. Eu adoro acordar e tomar banho. Tanto na hora que eu acordo e na hora de dormir. Vou lavar meus cabelos com esse shampoo da L'Oreal. E ao invés de usar condicionador eu vou usar esse silicone mix proteína de perla. E no rosto eu tô usando essa limpeza profunda da Nivea que é 5 em 1. Eu adoro e dá um super resultado na minha pele. Então eu faço movimentos circulares, eu faço no rosto, enxago e pronto. Banho tomado. Agora vamos trocar de roupa, né? Nada de ficar de roupão. Agora eu vou pentear o meu cabelo passando um pouquinho de creme. Esse creme é da Uoni. E vou pentear o meu cabelo. E todos os dias de manhã, gente, é isso que eu faço. Agora é hora de começar a parte da tarde, né? E fazer almoço, colocar a criança pra escola. E tudo aquilo que vocês estão acostumados a ver nos meus vlogs. Eu vou ficando por aqui. Um super mega beijo a todas. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye, bye! Bom, Miriam, mas acabou o seu show. Ha 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 ha!